Aqui ó, tamo aqui na roça de meu avô aqui, disse que nós vimos um palhaço, bora aqui Vini, acompanha pra isso que eu, parece que eu vi um palhaço, tu viu um palhaço, tu viu um palhaço aqui Vini, só que noite? Oxe tem um aqui véi, os bichos eram feios do caralho, oxê meu irmão, trabalhadores lá lá aqui ó, ele não sei não, eu vi um palhaço aqui, oxê tu, se liga, se liga lá lá, se liga lá lá, se liga, se ela caiu aqui, os bichos meu irmão, o cara, o cara morreu, Ó, pode não dizer que é mentira galera ó, 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 o menino não está aqui, o menino ó, desapareceu galera ó, tava aqui ó, isso é coisa de sei lá, matei o palhaço, já que os cabos são vivos véi, mataram o cabinha, oxê, meu irmão deu ruim viu véi, o cara não, o cara perdeu, deu ruim, oxê.